Quando os vídeos não acompanham o rolê. Olá, meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2599. Eu estou passando por aqueles momentos onde a quantidade de rolês é maior do que a minha disponibilidade para promover a edição dos vídeos. E o resultado disso é que a quantidade de vídeos não editados, material bruto, acaba se acumulando, acaba se avolumando. Talvez nos dias de férias eu poderei concluir, eu poderei dar conta desse conteúdo, desse atraso aí. Porque se o atraso é muito grande, a gente acaba perdendo o contexto das imagens na hora de gravar os vídeos. E a gente acaba deixando de comentar detalhes que são importantes. Mas este é um bom sinal, é sinal de que eu tenho muito conteúdo e que eu vou conseguir manter essa série de vídeos de skate por muito mais tempo. O chato, triste, é quando você não tem conteúdo para publicar, quando você não tem material bruto para editar. É isso daí, meus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.